Fala aí meus jovens, como é que vocês estão? Vim aqui dar um recado bem legal para vocês que está para sair aí o novo módulo do nosso curso Jovem Tranquilão é um módulo que está um pouquinho atrasado deu uma atrasadinha, tivemos alguns problemas mas já vai sair aí acredito que semana que vem aí não passa, tá certo? me dá 15 dias, vamos pôr assim 15 dias 15 dias aí você pode contar que está vindo novidade nos próximos 15 dias, que é o que? o curso de Java para iniciantes é um módulo dentro do curso Jovem Tranquilão esse módulo é um módulo bônus, vamos dizer um brinde que de fato era para ele ter saído antes mas devido a problemas técnicos que tivemos acabou não saindo então eu estou aqui essa semana trabalhando dedicado nisso aí na gravação dessas aulas para trazer o melhor conteúdo para vocês sobre Java para iniciantes e o que você vai encontrar você que já é aluno do curso é só você acessar lá o Hotmart eu sei que você ainda não terminou o curso então acessa lá, termina vejam as aulas que já tem lá e fica na expectativa que logo logo vai sair aí fica entrando todos os dias vocês vão ser comunicados também por e-mail e tudo mais você não precisa fazer nada obviamente não precisa pagar nada na verdade eu tinha que pagar para vocês e vai sair agora finalmente essas aulas serão aí seis aulas tá certo? nesse módulo ele é um módulo o curso Jovem Tranquilão tem quatro módulos já disponíveis está faltando só esse quinto quais são os módulos que já tem aí? já tem ali mercado desenvolvimento do Brasil um módulo com cinco aulas primeiro minha experiência trabalhando 17 anos como deve quais carreiras dentro do mercado desenvolvimento ganham mais fazer ou não fazer faculdade enfim, coisas nesse sentido segundo, como conseguir um bom emprego no mercado desenvolvimento eu vou falar sobre linguagem de programação com mais penetração no mercado onde procurar vagas e sempre estar no radar dos recrutadores como utilizar o LinkedIn para impulsionar a sua carreira enfim, são sete aulas nesse segundo módulo o terceiro módulo como crescer na carreira de desenvolvimento onde eu vou contar para você a dinâmica das empresas como você alinha as expectativas, prazos, essas coisas e o quarto módulo é o trabalho remoto como convencer seu chefe a te deixar trabalhar remoto como conseguir trabalho remoto em outra empresa dica de comunicação enfim, nesse módulo trabalho remoto são seis aulas e aí a gente chega no módulo cinco que é o Java para iniciantes que é o módulo bônus é nesse que eu estou trabalhando agora que está trabalhando fresquinho aqui então, por mais que a gente já tenha um minicurso de Java também você acessa aqui no canal Java do zero a gente já tem ali quatro aulas aliás, cinco aulas aqui abertas no YouTube que estão disponíveis aí para você seja você aluno ou seja você pode conferir lá o que que... é assim, não é exatamente aquilo mas já é um esquenta é um esquenta aí para o módulo que está para sair e nesse módulo que vai sair no curso para os alunos você não é aluno é só você acessar cursojoventranquilão.online e garantir o seu lugar aí na nossa turma você será muito bem-vindo e o que vai ter nesse módulo? conceitos básicos de Java ferramentas o que você precisa para começar a programar em Java programando uma aplicação do zero ferramentas complementares para o desenvolvimento em Java certificações importantes para o desenvolvedor Java e a sexta que é a aula bônus que é a aula de como divulgar tá ligado? uma aula onde eu vou te explicar essas técnicas, tá certo? então venha, venha ser meu aluno aproveite que ainda há tempo para você entrar aqui nessa turma do curso Jovem Tranquilão em breve anunciando aqui eu não sei nem se eu podia falar isso mas em breve em breve teremos aí você que já é aluno obviamente que tiver a sua assinatura ativa porque essa assinatura é anual ela é o preço de R$ 3,59 por ano você pode parcelar em várias vezes no cartão ali ela dura um ano e aí quem tiver com a sua assinatura ali disponível além de ter acesso a todo esse curso que você já comprou e esse Java para iniciantes que vai sair agora em breve em breve aguarde terá o meu curso aí sobre como conseguir o seu tão sonhado emprego no exterior claro, quem já é aluno e for aluno na época que isso for lançado ainda não temos uma data ainda estou trabalhando nisso daí mas para quem for aluno do curso Jovem Tranquilão vai ter acesso a esse módulo assim como praticamente o Java para iniciantes já era da primeira oferta a gente vai ter esse daí também para quem estiver lá já pagou é só acessar tá ligado agora para quem quiser comprar qualquer um comprar o curso Jovem Tranquilão vai ter acesso a tudo isso por apenas R$ 3,59 até porque esse curso aqui foi uma surpresa grande que eu tive que esse curso ele foi pensado para ser uma coisa assim direcionada para a qualidade de vida para os valores que eu prego e também para por quê para essa vida assim que não é muito comum o profissional de TI ele tem esse estigma vamos dizer assim que isso é uma área que você trabalha demais faz muita hora extra não tem vida e tal e eu sempre achei isso muito estranho porque nunca foi minha realidade minha realidade sempre foi uma realidade tranquila eu trabalho 8 horas por dia de segunda a sexta final de semana eu estou sossegado minha vida como programador sempre foi assim e aí daí que veio a ideia vou criar um curso para ensinar para as pessoas as técnicas que eu uso que eu enfim usei que eu fiz parte de equipes que usaram para poder ensinar as pessoas focando nesse objetivo de uma vida com qualidade de vida e aí tem todas essas ferramentas que eu dou para vocês eu dou para vocês no meu curso tá ligado desculpa aí galera me telefonaram aqui no meu curso eu dou para vocês de graça todas essas ferramentas aí de graça não é por uma cotidinha de graça tá vendo eu estou cobrando padalha pelo menos isso todas essas ferramentas para que você também possa construir uma vida mais tranquila mais sossegada e o Java ele entra como ferramenta disso também ao longo do tempo fui percebendo que outras linguagens outras coisas que você faz na programação mesmo não vai ter essa mesma tranquilidade porque o Java ele reúne características específicas tanto do ponto de vista da linguagem das ferramentas mas principalmente do tipo de empresa que adota o Java e onde você vai usar o Java você tem um perfil diferente dessas outras onde você tem muito mais correria porque vai da natureza do próprio negócio da empresa o Java como ele é muito usado por grandes empresas bancos sabe assim eu acho que é uma marca do Java também o Java não é muito usado por empresas de tecnologia pelo menos eu não trabalhei diretamente em empresas de tecnologia e sim empresas que usam tecnologia então isso aí já torna o mercado diferente para você é claro a forte demanda por profissionais Java também ajuda enfim mas tem uma série de ferramentas aqui que foi concebido para isso nesse curso essa parte mais técnica começar a embrenhar nela agora esse módulo de Java para iniciantes posteriormente temos também um curso de Java avançado isso aqui ainda não tem data para sair não foi organizado não sabemos onde será lançado mas assim aplicações legadas vou falar sobre isso JSF Strut CJB e como conseguir uma vaga legada Java legada que é uma coisa mercado fortíssima a maior parte do trabalho sim a maior parte é eu acho que sim acho que a maior parte dos programadores Java hoje trabalham com sistemas legados porque o Java teve no auge no passado então quando o Java estava no auge a economia estava muito boa se fez muitos sistemas usando JSF Strut JB então hoje existe uma grande oferta de trabalho para essas profissões mas aí já vai ser um outro momento nesse momento aqui o Java está iniciante inclusive o meu curso diferencial dele está nos outros módulos na verdade você pode aprender Java em outros cursos e outras coisas mas essas coisas que eu ensino aqui sobre trabalho remoto qualidade de vida métodos para você ter uma carreira mais tranquila isso aí você só encontra no curso Jovem Tranquilão é o nosso diferencial aqui vamos também retomando a iniciativa das dúvidas dos alunos faz um tempo que eu fiz a última live de dúvida não tenho feito porque não tenho tido muitas dúvidas mas se você tiver dúvidas por aluno deixar um comentário nos vídeos ali podemos fazer lives pode sair resposta a suas dúvidas aqui em vídeos no canal às 11h às 15h pode ser também temos aí também o plano de fazer bate-papo com o Tech Recruiters isso é uma coisa que ainda não está bem certa quando vamos fazer não sabemos se vai ser no curso se vai ser aqui no YouTube aberto temos também sobre o futuro do mercado de desenvolvimento no Brasil então mais ou menos esses são os planos que eu tenho nessa área educacional para os próximos meses está certo e é isso galera é exatamente isso que eu tenho para trazer aqui de novidade para você então não perca tempo acesse agora mesmo o curso joventranquilão.online venha ser meu aluno junte-se a nós nessa jornada de uma vida mais tranquila como desenvolvedor está ligado porque hoje eu vi uma vaga que me deu até uma tristeza no coração era 2 mil conto por mês o horário das 8h das 8h das 18h 10h por dia 10 fucking hours por dia para ganhar 2 mil reais ela fala de outra área e presencial ainda então era 10h mais o seu deslocamento e eu acho que a área de programação ela é uma saída para esse mundo esse mundo onde a gente trabalha muito ganha pouco e tal então a programação realmente é uma concura ele é um machado e todo mundo que quiser vir para essa área recomendo por mais que hoje não seja o melhor momento da economia mas vai melhorar tá ligado tá ruim para a programação a economia tá ruim até para a programação imagina para as outras áreas então mais ou menos por aí beleza chega mais que eu estou te aguardando e clica no card aqui para você assistir o nosso próximo vídeo deixe suas dúvidas perguntas nesse vídeo aqui também para a gente ir respondendo mas a próxima vai ser o frila disfarçada de emprego é um fenômeno que a gente vê no mercado aí da programação clica nesse card aqui eu vou te levar para lá para você assistir esse vídeo e nesse frila disfarçada de emprego tem algumas características e a gente vai tentar identificar eu vou contar a minha história você também me convida a contar a sua história nos comentários mas existe por aí frila disfarçada de emprego o que será chega mais que eu vou te contar o que será